Boa noite, amigas e amigos de US Analistas. Começando mais uma semana com muita fé, com muita força, porque existem pessoas que estão sobre este arco terrestre para ajudar a resolver os problemas. Com a simplicidade e a humildade do nosso trabalho, nos esforçamos para trazer a este ponto de debate pessoas que cuidam da gestão pública, que cuidam da ciência, que cuidam das artes no nosso estado, no nosso país. Todos os dias são o dia de alguma coisa. Alguns mais importantes, outros menos importantes. Alguns passam batido, porque talvez não tenham um apelo comercial tão grande. Hoje é o dia de um dos seres mais relegados ao fogo e às motosserras no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. Sim, hoje é o dia da árvore. Essas que fazem uma diferença tão gigantesca no nosso cotidiano, relegadas a um laudozinho mequetrefe, ou a um valorzinho insípido, para serem cortadas, queimadas, para virar carvão, para serem exportadas para a Europa, para fazer móveis de grife. E, enquanto isso, o Maranhão já perdeu a Amazônia, o Pará já perdeu a metade da Amazônia, a Mata Atlântica está nos seus extertores. E nós estamos aqui lembrando que o dia da árvore deveria ser igual o dia do ser humano. Todos os dias. Hoje, nós conseguimos trazer para o debate uma pessoa que está administrando a cultura no nosso estado, nesse momento em que essa lei Aldir Blanc vem penando para ser implantada desde lá de cima, quando ela foi aprovada, lá no Congresso Nacional, cheia de entremeios que todos têm que cumprir, tanto os artistas quanto os gestores. Recebemos hoje, para falar sobre esse assunto e outros que aparecerem, o secretário de Cultura do Estado, Anderson Lindoso. Secretário, seja muito bem-vindo a este programa que respeita as árvores. Muito obrigado, Geraldo, Clodoaldo, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui já me sinto praticamente em casa porque é um local de debate, debate muito assertivo e sempre muito direcionado aos problemas da população e também às soluções. E hoje, dia da árvore, é um dia bem interessante para se refletir essas árvores que são tão importantes para renovar o nosso ar que sirva de exemplo para que a gente renova as nossas áreas em todos os sentidos. Então, é muito importante que a gente tenha e se mente e cuide não fazer o que nós estamos observando. As pessoas enxergam, veem o que está acontecendo e não enxergam o potencial destrutivo que é esses incêndios, esse corte, esse desmatamento, o que isso pode causar para a nossa geração atual e gerações futuras. Felipe Clã, Clodoaldo Correia, bom vê-los numa segunda-feira como esta. Uma coisa boa, todo mundo animado, todo mundo feliz, mas não acreditando nessa, vamos dizer, nessas regras desse processo. Secretário, vamos desmistificar aqui primeiro que o senhor não é responsável por nada a não ser fazer todo o processo jurídico legal e encontrar junto a classe artística a fórmula de estar distribuindo melhor esse dinheiro. Mas o senhor como gestor, o senhor como cidadão, o senhor não fica indignado em ver um edital tão absurdo em que coloca o artista com direito a receber, se ele receber no máximo meio salário mínimo ou três salários uma família inteira? Quer dizer, o artista não pode ganhar dinheiro, o artista não pode ser valorizado pela arte dele, secretário? É muito importante que a gente deixe claro o que aconteceu com a Lei Aldeblanc, assim, para a gente deixar já os pontos bem definidos. Uma lei oriunda do Congresso Nacional, iniciativa do Congresso Nacional, deputada Benedita da Silva, relatoria da deputada da Gideira Feghali, criou o auxílio emergencial da cultura, R$ 600,00, para o trabalhador da cultura no geral, não só os artistas que fazem o show de fato, mas todo mundo que trabalha nessa cadeia produtiva, até o carregador da caixa de som, do reggae, por exemplo, que é alguém que vive da cultura, ele tem direito a receber esse auxílio emergencial, criou também o subsídio para os espaços culturais, que vai de R$ 3,00 a R$ 10,000, para fazer vez àquelas dívidas, àqueles valores que eles estão, não estão podendo pagar durante a pandemia, que é conta de água, luz, aluguel, enfim, tudo isso que eles têm que comprovar, e destinou recursos para alguns editais, para editais, na verdade, para que nós, gestores da cultura dos estados e municípios, possam fazer editais para fomentar a cultura, tudo dentro da legislação. Claro que esses editais, quando a gente vê a burocracia deles, chama bastante atenção, a exigência de documentações que pedem o valor mesmo que do auxílio emergencial, claro que o artista deveria ganhar muito mais, a gente está tentando, tenta fazer com que, vai tentar fazer com que esse valor chegue de forma mais adequada através dos editais, quem participar, quem foi elegível para o auxílio emergencial vai poder participar dos editais lançados pelo Estado, pela Lei Aldeblanc, e isso aí vai também incrementar um pouquinho o valor que ele vai perceber dessa lei, mas claro, tem uma série de burocracias, aí pegando a tua pergunta, se tu concorda com essa burocracia, academicamente falando, como advogado, não como gestor público, mas como um pesquisador do direito, tu concorda com isso, eu acho que é um absurdo a gente exigir dos artistas, da contratação para o artista, a mesma coisa que se exige para a contratação de uma grande obra, de uma ponte, de uma escola, de um hospital, mas infelizmente é o que nós temos, é a lei que nós temos, a lei que nós seguimos e a lei 8666, de 1993, que é a lei que trata de licitações e contratos públicos e que eu sou obrigado a seguir, nós precisamos fazer e fortalecer, eu tenho conversado com os artistas, fazedores de cultura, produtores, com o conselho, que nós devemos lutar para que haja uma lei específica para contratações culturais, infelizmente, essa atribuição não é uma atribuição estadual, não é o que eu posso resolver pela Assembleia Legislativa, é uma atribuição, uma competência do Congresso Nacional, precisa ser discutido lá no Congresso com deputados federais e senadores, mas que a gente precisa iniciar e, na verdade, continuar esse debate, porque o artista tem uma vida, uma exigência diferenciada, é um trabalho diferenciado de uma construção de obra, de uma aquisição de insumos, de hospitais, por exemplo, tem especificidades que precisam ser respeitadas, academicamente, eu acredito que a gente tenha que mudar, mas como gestor público, infelizmente, não me é aberto a questionar as leis, eu tenho que cumpri-las e fazer exatamente o que lá está escrito, sob pena de ser responsabilizado. Então, esse é o meu grande desafio, esse é o grande desafio hoje da gestão pública com a Lei Aldeblanc, para que a gente possa aplicar esse recurso de forma correta e não ser punido lá na frente como gestor público. Boa noite, Geraldo, boa noite, Felipe, boa noite, secretário, seja bem-vindo aqui aos analistas. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como participar, como os artistas que estão nos assistindo agora podem se inscrever tanto para esse auxílio, quanto também para os editais, se ele precisa ter algum tipo de registro ou cadastro, como ele pode provar que é um artista, de repente ele nunca se cadastrou em nada, ganhava vida lá, fazendo sua música ou qualquer tipo de arte, e agora quer saber como ele faz para, de fato, poder acessar esse edital, qual o tipo de burocracia que ele pode romper se ele não tem cadastro em lugar nenhum, como é que ele faz? Bom, todos os editais estão dispostos no site da Secretaria de Cultura, cultura.ma.gov.br, lá tem os requisitos gerais todos, mas basicamente o trabalhador da cultura que precisa ter acesso ao auxílio emergencial, ele tem que, para comprovar que ele é artista, basta o portfólio, lá no próprio site, ele não é nada muito formal, ele mesmo pode só acrescentar lá um vídeo através das plataformas como o YouTube, acrescentar fotos, acrescentar documentos que comprovem notas fiscais, que comprovem que ele é trabalhador da cultura e precisa atender a uma série de requisitos impostos pela lei, que é não ter emprego formal, não ter carteira assinada, obviamente, não ser empregado público, não ter renda comprovada no último ano até o limite da isenção do imposto de renda e, principalmente, é muito importante frisar não ter recebido ou não estar recebendo o auxílio emergencial do governo federal. E tudo isso a gente vai comprovar através do repasse dos nomes, dos CPFs para o Dataprev, que devolve para a gente a informação de quem já recebeu, de quem não se enquadra nesses requisitos, faz o choque de dados e depois devolve para a gente para que a gente possa efetuar o pagamento. Então, nós vamos verificar tudo. É uma exigência legal e a gente precisa seguir. Quem não e quem participar desse auxílio emergencial também poderá participar dos editais, como eu falei, que estão lá dispostos. nós temos seis editais lançados, um edital para audiovisual, que a pessoa pode escrever roteiros para longas e para curta-metragem, dois editais de aquisição de ativos, onde a gente vai adquirir obras literárias e artesanato, um edital para oficinas, para oficinas, para que os mestres de cultura possam dar oficinas e, assim, receber um cachê por isso, e o edital do Conexão Cultural 3, que é o edital mais abrangente que nós temos que qualquer artista que faça seu trabalho, seja informalmente, seja através da sua empresa mesmo, ele pode se inscrever com o CPF ou com o CNPJ da maneira em que ele for mais adequada para fazer uma apresentação, gravar um vídeo, mandar para a gente para a gente divulgar esse vídeo e receber um cachê por isso. Mas, secretário, já estava tendo um apoio do governo do Estado, apresentações no YouTube, antes do Aleo de Blanc, de alguma forma, isso se mistura? Quem já estava fazendo apresentações apoiadas pelo governo vai poder fazer essas também? Essas estavam sendo apoiadas do governo, acabaram? Como é que está essa situação? Na verdade, vai ser uma sequência, porque a lei já prevê que a gente poderia lançar editais para acompanhar as políticas públicas que nós já estamos fazendo. O governo do Estado, quando, logo que parou as atividades, que nós suspendemos as atividades com aglomeração, o governador determinou e nós lançamos o edital do Conexão Cultural 1, que foi o primeiro edital para isso, para live, para colocar no YouTube, para que as pessoas pudessem apresentar e tivesse alguma renda. Logo em seguida, acabou o Conexão Cultural 1, o governador autorizou que a gente lançasse mais vagas para um novo edital, que foi o Conexão Cultural 2, e nós atendemos só nesse início mais de 700 artistas que se apresentaram através das redes sociais para manter suas atividades. Todo mundo que se inscreveu, isso é importante frisar, todo mundo que se inscreveu no Conexão Cultural 1 e no Conexão Cultural 2 foi contemplado e pôde fazer uma apresentação. E agora nós vamos lançar o Conexão Cultural 3. Então, é uma continuidade. Mesmo quem participou dos editais, do primeiro e segundo edital, vai poder participar desse terceiro edital, dos outros editais, não há nenhum impedimento. A nossa intenção é fazer com que esses recursos que somam só para o governo do Estado mais de 61 milhões de reais, eles cheguem na sociedade. Porque é um recurso que vai ficar no nosso Estado, que vai... Ele não vai ser um recurso que vai enriquecer ninguém. Ele vai, na verdade, fazer com que as pessoas tenham o mínimo de condições para se sobreviver durante esse momento. E as pessoas vão investir, na verdade, na sua alimentação, em remédios. Então, é um recurso que vai ficar no nosso Estado e vai movimentar a nossa economia. Fazemos nossa primeira paradinha e continuamos com esse mesmo assunto daqui a pouco. De volta aqui com os analistas. Hoje nós estamos conversando pela segunda vez aqui sobre a lei Aldir Blanc, porque ela envolve estados e municípios. secretário, os artistas andam reclamando muito ainda da dificuldade de acessar a lei. Isso é oriundo disso que Felipe falou e Clodoaldo, de cumprir uma burocracia imposta pela própria lei? Ou vem mais da falta de costume das pessoas de fazerem isso? O que está pegando mesmo da parte que tem muita gente... Teve até manifestação contra o seu colega Marlon Botão. É, na verdade é uma mistura, porque essa lei pela primeira vez nós estamos fazendo um edital. É a primeira vez que acontece algo desse tipo. Nós temos um edital que contempla todas as linguagens de uma vez só. Normalmente a gente tem editais de fomento espaçados durante o ano para aquisição de livro, para patrocinar o roteiro, ou São João, o carnaval, ocupações como a Quarta do Tambor, o Quinta do Reggae, espaçadas durante o ano. É a primeira vez que nós temos algo que vai atender a todos, todas as linguagens de uma vez só. E muita gente que nunca precisou, nunca teve interesse, sempre trabalhou no privado, sempre fez o bazinho, nunca acessou os editais do Estado, está precisando dessa vez, não é uma opção da pessoa, não é a pessoa querer, porque ela está precisando porque está sem mercado, não tem como trabalhar por conta das restrições impostas pela pandemia. então é um misto, as pessoas têm as dificuldades naturais, tem muita gente também que durante a pandemia não conseguiu fazer, pagar seus impostos, não conseguiu quitar suas dívidas, então está devendo, por exemplo, a CAEMA, está devendo alguma das exigências que nós temos e isso causa um temor. As pessoas pensam, pô, é uma lei emergencial, como que eu vou, como que uma lei emergencial vai exigir essa quantidade de documentação? O problema é que a lei ela é emergencial, mas ela não criou uma forma diferenciada de contratação, ela só destinou recurso, o que ela criou foi o auxílio emergencial e o subsídio, como eu falei, mas ela não criou uma forma especial de contratação, então acaba que a gente tem que contratar da forma adequada e como que nós estamos fazendo? Criando formas, mecanismos, para que a pessoa possa acessar os editais sem precisar necessariamente utilizar aquele CNPJ que ela está devendo ou algumas certidões que nós podemos liberar, por exemplo, hoje, na sexta-feira, na verdade, foi publicado um decreto do governador Flávio Dino liberando a exigência da certidão negativa da CAEMA, então, nossos editais, hoje, nós já estamos publicando a alteração no edital para não exigir mais a certidão da CAEMA, já é um benefício, a pessoa que não conseguiu pagar durante esse período não mais terá necessidade de comprovar o pagamento da CAEMA, e também nós criamos a possibilidade de, através dos concursos que nós estamos fazendo, daquela pessoa, por exemplo, de um grupo folclórico, um Bumba Meu Boi, que está devendo alguma certidão por qualquer motivo que seja, ela inscreva um projeto por um CPF, por exemplo, um boi vai, ao invés de fazer um vídeo do seu grupo, do grupo do Bumba Meu Boi X, ele vai fazer um vídeo do cantador, o cantador do Bumba Meu Boi X vai fazer um vídeo e apresentar no CPF do cantador para receber o cachê, então a lei está bem aberta, ela tem várias possibilidades, as pessoas às vezes reclamam também, algo que me reclamam muito, produtora, a produtora não é uma exigência, mas ela está lá como possibilidade, se a pessoa não tem como, por algum motivo, comprovar, pagar, ou então não quer mesmo ter o trabalho de tirar certidões, pagar impostos, fazer um CNPJ, regularizar a sua situação, ela contrata a produtora, é claro, é contrato, aí eles decidem entre si os valores, é um contrato privado, para ela representar, existe a possibilidade, não é uma exigência, é uma possibilidade que a gente dá para que todo mundo possa participar da maneira que quiser, seja para o CPF, CNPJ, empresário individual, da forma que o trabalhador da cultura, que o grupo quisesse apresentar, há possibilidade de fazê-lo através da lei Aldeblanc e dos nossos editais. Então, o secretário Butão teve há poucos dias aqui conosco e nos trouxe uma novidade muito interessante, que como eles estão terminando o governo do Edvaldo Holanda e a relação entre o governo do Estado, acho que pela primeira vez, entre Prefeitura e governo do Estado, tem uma estabilidade, tem uma parceria, que ele estaria repassando essa verba da Prefeitura de São Luís. pergunto ao senhor, esses 60 milhões que vocês têm, já é incluído o da Prefeitura de São Luís ou vai ser mais uma verba que vai ficar à disposição? E se as outras Prefeituras também pensam nesse sentido? Ou é vocês que vão passar para a Prefeitura? Como é que dá esse trâmite? Na verdade, primeiramente, com relação a São Luís, houve uma proposta, uma procura da Prefeitura, do prefeito Edvaldo Holanda ao governo do Estado, perguntando se nós aceitaríamos, se nós toparíamos executar esse recurso, porque eles não têm a estrutura adequada para movimentar esse recurso em tão pouco tempo. Tem que lembrar, gente, que esse recurso é para ser feito, a gente está recebendo, nós recebemos há 15 dias o recurso, nós temos que fazer os editais, fazer as inscrições, lançar o resultado, fazer, óbvio, nesse meio termo de inscrição e resultado, fazer a análise da documentação que foi encaminhada, dar o resultado e pagar até 31 de dezembro. Só para que vocês tenham uma ideia, o edital do São João entre o São João Carnaval, entre o lançamento do edital e o resultado são três meses por as análises que a gente tem que fazer. E agora a gente está tendo que reduzir tudo, a equipe da Secretaria de Cultura toda envolvida nesse trabalho, as pessoas trabalhando além até mesmo do horário normal para que a gente possa atender a essa demanda, para poder conseguir fazer tudo isso, inclusive o pagamento, nesses pouco mais de três meses que nós temos até dia 31 de dezembro. Daí também os prazos que nós lançamos. Mas, então, a Prefeitura entendeu que não tinha essa estrutura adequada e principalmente como a gestão encerra dia 31 de dezembro, eles não prestariam contas do recurso que eles teriam executado. Então, eles me fizeram esse pedido e eu disse que, claro, como o objetivo da lei é entregar o recurso para a população, se o recurso viesse para o Estado nós aplicaríamos tranquilamente. Só que a Prefeitura está fazendo os contatos com o Ministério do Turismo para poder acertar isso e tão logo o recurso vem e a gente vai fazer a discussão. Eu já tenho discutido com alguns grupos municipais a questão da aplicação da lei para que eles tenham alguma... para que eles façam, formulem ideias para que quando o recurso vier formalmente para o Estado a gente já tenha isso superado para lançar os editais o mais rápido possível porque a ideia é trabalhar com celeridade e segurança jurídica para que o recurso chegue nas mãos de quem está precisando. São quase 8 milhões o da Secretaria de Cultura do município junta com quantos do Estado? 61 milhões e 200 mil. Então é quase 70, né? Exatamente. Só São Luís e governo do Estado. E há todos os municípios que têm sua parcela. No total, no Maranhão vão ser investidos 114 milhões de reais. Com relação aos outros municípios a maior parte dos municípios está se articulando, está buscando inserir os seus planos de trabalho para executar o recurso. O que a lei prevê? Esses municípios não executando esse recurso em 60 dias esse recurso seria revertido para o Estado. No entanto, a gente ainda está discutindo isso também com o Ministério do Turismo a questão do prazo porque 60 dias vai dar lá em novembro mais ou menos o meio do furaco. É, novembro o recurso voltar para o Estado teria até 31 de dezembro para executar isso fica inexequível é impossível. Então a gente está buscando uma dilação do prazo para ver se a gente consegue executar até o ano que vem para a gente poder ter tempo de verdade para executar esses editais e assim fazer com que o recurso chegue lá no fazedor de cultura no trabalhador de cultura que está precisando. Se a moda pega aí com o município de São Luís os outros, hein? Vai cair tudo aqui no Estado Segretário, na última coletiva o governador Flavio Dino confirmou que não teremos mesmo a festa de Natal e Ano Novo tradicional e que nos últimos anos foi uma marca muito forte do governo Flavio Dino essas festas bonitas de Natal e Ano Novo aqui em São Luís principalmente. A gente já teve esse ano essa dificuldade de não ter tido o São João e é perda de receita para todo o Estado do Maranhão é perda de receita e a economia que se fragiliza é um momento muito grande muito importante da nossa economia o São João a gente já não teve o senhor não imagina que de repente com a situação que a gente está de pandemia mais controlada os números controlados é um debate na sociedade muito grande de que as campanhas eleitorais estão aí o pessoal faz aglomeração à vontade e que para festas o controle é muito maior o senhor acredita que poderia com distanciamento com regulamento a gente ter as festas de final de ano? É uma coisa bem complicada porque imaginem só vamos usar exemplo eu não vou usar nem de exemplo o Réveillon do ano passado vou usar agora o Natal mesmo que é uma festa relativamente menor porque é espaçada são 30 dias de evento o que nós observamos na Praça Pedro II foi uma ocupação gigantesca durante todos os dias de evento nós tínhamos uma programação inclusive para não fechar o trânsito na segunda na terça e na quarta não teve uma segunda-feira que eu não fui obrigado a fechar o trânsito pela quantidade de pessoas que ali visitavam então a gente vê a gente não vê com bons olhos fazer um evento desse que vai causar aglomeração de pessoas por mais que a gente esteja com os números controlados isso se deve muito a esse trabalho que tem sido feito de tentar o máximo possível evitar aglomerações uma festa a gente consegue controlar desde que ela seja no espaço fechado nem espaço fechado nós estamos recebendo diversas denúncias de espaços fechados que estão fora de controle aí as vigilância sanitária os órgãos competentes estão tomando as providências devidas imagina isso num evento público aberto sem cobrar entrada como é o Réveillon e o Natal então é muito difícil nós imaginarmos isso no cenário atual e como tudo isso necessita de um planejamento o governador Flavio Dino nós já decidimos não fazer essas festas já tradicionais porque nós já precisaríamos estar planejando e executando para que isso fosse possível acontecer no mínimo ensaios que a gente está em possibilidade de fazer no momento atual por isso nós iremos trabalhar muito na decoração do Natal que já acontece nós vamos replicar expandir um pouco mais para poder descentralizar levar um pouco mais para outras áreas da cidade e outras cidades do estado para que a gente possa diminuir mesmo a aglomeração de pessoas dividir o público e o Réveillon nós estamos trabalhando em uma programação mais descentralizada também não teremos o grande show provavelmente faremos uma contagem regressiva um pequeno show online e devemos espalhar os fogos que já acontecem tradicionalmente ali na Avenida Litorânea em alguns pontos do centro histórico espalhar pela cidade inteira com os devidos cuidados aí conversando com o corpo de bombeiros para saber onde é adequado para dividir mesmo e evitar que as pessoas aglomerem para que as pessoas fiquem nas suas casas e possam ter o contato com os shows e possam comemorar a virada de ano torcendo para que o ano que vem seja um ano bem melhor do que esse ano de 2020 mais uma paradinha voltamos já já voltamos com os analistas hoje recebemos o secretário de cultura do estado do Maranhão Anderson Lindoso secretário o senhor terminou o último bloco falando do do Réveillon que está em cima aí a gente ainda está nos trabalhos emergenciais a gente ainda está desvendando o significado dessa pandemia dessa modificação radical no cotidiano de cada um de nós mas vocês já estão pensando mais a longo prazo porque daqui a pouco já está o carnaval aí de novo já está o São João aí de novo já tem um trabalho nesse sentido de tentar fazer alguma coisa? O carnaval nós na verdade nós analisamos semana a semana os índices epidemiológicos para poder planejar a semana seguinte como esse vírus essa doença é algo muito novo para a sociedade a gente não tem um planejamento de tão longo prazo mas claro que a gente estuda está acompanhando inclusive a movimentação dos outros municípios outros estados para que a gente possa planejar também as ações daqui e há uma tendência muito forte de adiar o carnaval para julho por quê? porque também há necessidade de um grande planejamento para fazer a gente não imagina nós não podemos imaginar que uma grande festa como o carnaval que acontece em cinco dias com a grandiosidade que tem que ela é planejada de um mês para o outro no Rio de Janeiro por exemplo hoje ou amanhã já estão eles estão se reunindo ali ESA para poder discutir a questão dos desfiles porque não estão ensaiando não tem confecção de instrumentos não tem confecção dos instrumentos não tem nada não tem nada está tudo parado então não há que se imaginar que vai se resolver tudo de um mês para o outro por mais que nós tenhamos em um cenário muito otimista a vacinação completa no mês de janeiro ainda assim nós não teríamos tempo para planejar e executar tudo para fevereiro março então há uma tendência muito forte as discussões estão fortes nesse sentido e nós também aqui o governo do estado claro a gente faz tudo em parceria com os municípios e nós vamos aguardar também as eleições passarem para que a gente discuta com os prefeitos novos prefeitos municipais com as novas equipes das secretarias municipais de diretoras municipais de cultura para a gente saber qual o melhor caminho para o carnaval 2021 aí com isso é feito cascata adia o carnaval adia o São João é a nossa ideia não adiar o São João é a nossa ideia então o São João aconteceria no carnaval o carnaval aconteceria após o São João a ideia é manter a festa junina e separar parte do mês de julho que nós fazemos para misturar o São João Fora de Época que nós já fazemos normalmente que é uma continuação sempre nós fazemos através do Mais Cultura e Turismo férias uma continuação do São João e ali fazer de acordo com as tendências nacionais para que a gente possa aproveitar também a questão do turismo não fazer muito em cima dos outros municípios para dar a oportunidade que a pessoa que vai no carnaval de Salvador também conheça o carnaval de São Luís ou no Rio de Janeiro enfim a gente possa definir um prazo uma data para fazer um carnaval também durante esse período boa jogada só mais uma os artistas já estão se acostumando mais com a lei já estão começando a entender já pararam de reclamar mais secretário ou não? não tem como parar de reclamar não tem como e eu me coloco muito no lugar dos artistas porque é claro para mim para minha formação para a posição que eu ocupo pelo tempo também que eu ocupo cargos na gestão pública eu já estou acostumado com essa burocracia é claro mas o artista não entende isso e não é dever simplesmente do artista dessa burocracia basta o poder público é parte do poder público também nossas atividades mostrar para eles e facilitar esse acesso e como eu falei é de se indignar claro porque a gente precisa trabalhar lutar para que a lei mude enquanto a lei não muda eu sou obrigado a aplicá-la da forma como está mas a gente precisa lutar então os artistas continuam reclamando mas eles estão entendendo a medida em que nós vamos conversando explicando os motivos eles vão entendendo vão se colocando também no meu lugar no lugar do gestor público porque caso eu não aplique a legislação da forma que ela está eu vou ser responsabilizado o recurso vou ser eu que vou ter que devolver a polícia federal vai buscar os meus bens para investigar imaginem só o recurso que é para ser algo que é para ser extremamente positivo para a cultura se transformar em algo negativo nacionalmente isso não é bom para a cultura do país não é bom para o maranhão não é bom para o artista maranhense porque a gente não pode ficar com a imagem de que nós estamos utilizando de forma incorreta o recurso público a gente precisa fortalecer a cultura fortalecer a imagem da cultura para o país a imagem da cultura maranhense para o próprio maranhense para que a gente possa alcançar cada vez mais benefícios então e entrar mesmo na vida das pessoas as pessoas entenderem a importância da cultura então é muito importante que a gente aplique esse recurso da forma correta para a gente evitar qualquer problema qualquer discussão diferente do que ela realmente se pretende que é destinar recursos emergencialmente para esse setor tão importante para a economia do país então dá tempo de mais uma pergunta meninos eu tenho aqui uma leitura que eu gostaria muito que trouxesse porque às vezes a gente não tem informação nós vemos muito se está se patrocinando se incentivando o artista mas todo o meio em volta da construção de indumentárias de instrumentos não há uma divulgação quem faz instrumentos quem faz a roupa do boi e fora da época também que poderia até ser um carnajoão quem sabe mas não existe essa indústria ou existe e nós não temos acesso de divulgação para começar a fomentar esse processo ela existe a indústria existe ela está necessitada muita gente precisando de recursos muita gente investiu no São João porque o São João é feito desde quando acaba o São João de um ano já começa a se planejar o do ano seguinte e a gente tem trabalhado por exemplo na questão das cestas básicas a gente doou muita cesta básica para essas pessoas que trabalham nos bastidores do evento cultural a gente olha muito o brilho as luzes o espetáculo mas para que aquilo ali aconteça são milhares de pessoas que trabalham diariamente diuturnamente para que isso aconteça e os olhos da Secretaria de Cultura têm se voltado para eles também tanto é que na discussão da Lei Aldeblanc nós fizemos uma das reuniões que nós fizemos incluiu técnicos de som de iluminação um dos nossos editais é voltado para esse público também como das oficinas as oficinas elas têm abertura para que tenha oficina de costura oficina que já acontece normalmente são as oficinas de instrumentista para confecção de instrumentos enfim a gente tem pensado neles bastante eles são um objeto também do edital da renda do auxílio emergencial então é muito importante esse setor é muito importante que a gente enxergue porque não é só o artista que tem o artista claro ele tem aquele papel principal por assim dizer mas tem um monte de pessoas trabalhando para que aquilo aconteça se não tiver um bom técnico de luz um bom técnico de som e aquela pessoa para montar o palco com segurança não tem show o show não acontece o artista não consegue alcançar o brilho máximo da sua apresentação então é muito importante que a gente volte os olhos para essas pessoas a Secretaria tem se voltado para isso cada vez mais valorizando cada vez mais essa parte da produção e é importante lembrar que quando nós não temos esse show vai além disso também quando nós não temos os grandes eventos a gente perde muito com os restaurantes os hotéis os motoristas de aplicativo taxista mototaxista toda essa cadeia que tem também parte da sua renda anual é retirada nesses grandes eventos as pessoas às vezes lucram bastante nesses eventos e através das suas economias é que consegue viver de fato o resto do ano então estão passando por dificuldades e precisam ter esse olhar da Secretaria do Poder Público no geral bom nunca mais a gente percebe o bloqueio e compartilha dá saudade não dá Felipe eu pensei que até agora quando tu falou só para o governo vai é isso vamos brincar vamos lá vamos ver quais são as carinhas que tem para o secretário bloquear ou compartilhar bota o primeiro bebê opa começa com o Duarte Júnior o nosso deputado candidato a prefeito o seu bloqueio ou compartilha eu compartilho o Duarte Júnior Duarte Júnior é um grande amigo ele entrou no foi companheiro nosso de governo lá em 2015 o primeiro dirigente do PROCON do governo Flávio Dino foi a gente teve diversas discussões com ele inclusive na montagem do governo ele foi indicado por Felipe teve a participação de Felipe também na indicação dele ele foi amigo de Felipe Camarão na época eu trabalhava com o Felipe mais próximo e a gente conversou bastante na montagem Felipe que trouxe a experiência dele do PROCON das duas vezes que foi gestor do PROCON para auxiliar o Duarte e está fazendo um mandato de deputado estadual muito bom com muita participação popular eu vejo ele aí respondendo muito no Twitter uma participação nas redes sociais inclusive compartilha com ele mesmo ele compartilha bastante a sua atuação nas redes sociais e claro que eu compartilho um deputado da base também que tem auxiliado muito do governo Flávio Dino mas o senhor não fechou com ele para prefeito né nem com candidato do Felipe Camarão também né que é segundo de amigo nessas eleições e eu também nem sei se ainda é amigo de Felipe Camarão que não existe nessa eleição eu tenho muita gente próxima muitas pessoas que conviveram comigo o Rubem Júnior o próprio Duarte o Neto e a escolha do Madeira eu já falei disso na última vez que aqui estive foi uma questão de conversa com o meio cultural eu tinha várias opções como vocês podem ver e também de ter estudado com o filho do Madeiro Pablo enfim já tinha uma uma predisposição a isso o senhor explicou de fato da última vez o senhor é o secretário mais jovem do governo Flávio Dino? eu acredito que sim eu acho que eu tenho e escolher o pré-candidato mais velho essa dobra é sempre quando junta experiências enfim quem é o segundo aí deve ser outro desses aí quer ver? olha que mudança homem da cultura escritor já fez aí uns 250 livros bloqueio ou compartilho José Sarney? esse daí eu vou dar uma resposta dupla eu compartilho José Sarney artista membro da Academia Maranhense de Letras é impossível não reconhecer a importância do que ele já escreveu o que ele fez pela da sua produção não há como ser secretário de cultura e não separar tem que se separar mas claro que bloqueio a questão do José Sarney político porque foi um grupo que foi é o cacique é o chefe de um grupo político que dominou o governo do estado do Maranhão durante 50 anos e trouxe muitos problemas no geral inclusive na educação meus pais são professores eu acompanhei de perto como era difícil ser professor na época dos governos comandados pelo grupo político dele como as escolas não tinham estrutura como estavam caindo como todo ano tinha greve de professor e acompanhei bem isso então não tenho como compartilhar o Sarney político mas o Sarney escritor artista eu não posso deixar de reconhecer perfeito sabe eu fiquei pensando agora Felipe se eu me candidatar a academia maranhense de letras será que o presidente Sarney vota em mim? não porque tu não é velho nem chato mas o Sarney gosta de jovens sempre conversou muito tranquilamente comigo não que eu seja jovem não estou falando do Sarney estou falando do resto é porque lá tem dono a academia maranhense de letras deveria fazer eu não acho o Felipe sim pode escrever isso e eu sei que você é um poeta intelectual que eu adoro o que você escreve eu estava um dia desse pensando só aqui secretário a academia maranhense de letras deveria fazer uma votação popular para aparecer candidatos mas por que tem que ser um negócio de compadre confrade e político mas eles se chamam de confrade não deixa a academia em paz vou até mandar um abraço aqui para Carlos Gaspar convidei ele para vir aqui no programa quero saber quando é que ele vem já é uma grande entrevista é porque ele não gosta de WhatsApp mas vamos o secretário é aquela estrela hoje aqui quem é o terceiro nome que tem aí opa é Eduardo eu até me assusto porque é que é do que eu compartilho Eduardo Braide é a segunda vez que aparece para mim e eu bloqueio ele porque a mesma justificativa evidentemente o Eduardo Braide ele teve um rompimento com o governo nas últimas eleições e por conta das próprias eleições e claro se apresenta como oposição ao governo que eu estou defendendo então obviamente tem ideias contrárias ao nosso governo e por isso eu não tenho como compartilhar quem não compartilha das nossas proposições do que a gente imagina que é melhor para o Maranhão vocês tem aí o senador Roberto o Everton Robson não, não tem deixa isso para lá bota aí o outro Tiririca o senhor bloqueia o compartilho Tiririca secretário Tiririca está aí é cultura é o Tiririca eu nem pedi porque o Tiririca também é o Tiririca é o Tiririca deputado ou Tiririca comediante fique à vontade que nem o senhor eu vou dar uma resposta interessante porque o Sarney é comediante também não, o Sarney ele separou o escritor do político eu vou compartilhar o Tiririca nas duas funções e vou explicar o porquê o Tiririca comediante poxa foi um cara que teve uma infância uma vida bem difícil e conseguiu vencer na vida através do seu trabalho explorando isso também não deixou com que as dificuldades abalassem sua vida o Tiririca deputado eu compartilho porque o Tiririca ele merece também os palhaços os artistas sessenses no geral merecem ser representados por que não por que não merecem estar no parlamento ele tem algumas das suas proposições voltadas para o circo então ele fez o papel teoricamente o papel de deputado que ele deveria fazer ele tentou cumprir claro com suas limitações com isso mas esse é o papel da Câmara de Deputados não é diferente da Presidência da República é diferente do Poder Executivo ali é para estar pessoas preparadas e com pensamentos voltados para o país para o crescimento do país crescimento do seu estado do município mas o parlamento é para representar a população e os artistas circenses os cometiantes são parte da população ou não são não merecem ser representados independente da forma como ele chegou lá se foi com votos de protesto como foi mas eu acredito que o parlamento é um local que merece ter ampla discussão e que por isso não é incabível a participação dele lá perfeito secretário quero agradecer acho que esclarecemos algumas coisas aqui da lei Aldir Blanc que conversamos um pouco sobre o movimento sobre a pandemia e sempre que precisar que estiver na Berlinda que tiver que dar explicações à comunidade procure esse espaço muito obrigado eu que agradeço a oportunidade para o Dolfo Felipe Geraldo vocês sempre trazendo um bom debate é muito importante um programa que tem grande audiência é sempre bom participar meninos está muito estourado então amanhã eu deixo vocês falar só dar tchau obrigado a todos vocês e amanhã a gente se encontra amanhã nós vamos receber aqui a diretora do DETRAN a Larissa Dalla até lá a Quintiná a Quintiná a Quintiná a Quintiná a Quintiná Tchau.